Gatinha, gatinha, quero ver você dançando a dança da motinha Salve, salve pessoal! Bem-vindo, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do Arrobloquinho! Gente, o vídeo de ontem, eu fiquei lendo os comentários, eu não consegui dormir direito Por causa dos comentários do vídeo de ontem Quem não tá entendendo o que eu tô falando, ontem teve um vídeo que apareceu um negócio lá pra mim Que estavam dizendo que era um hacker me perseguindo E aí, gente, eu tava olhando os comentários e eu fiquei com medo, tá? Fiquei com medo Próxima vez que eu ver alguém mais estranho que eu aqui em Brookhaven, eu vou sair do jogo É, eu vou sair Mas hoje é um novo dia, né? Hoje é dia de adotar alguém aqui em Brookhaven Que eu não gosto muito, né? Porque ninguém nunca, nunca deixa eu ser mãe de ninguém aqui dentro Ninguém nunca quer que eu adote, ninguém deixa eu adotar ninguém Mas enfim, gente, vamos pro vídeo de hoje, né? Mas antes, para um pouco, deixa o like no vídeo Porque vocês sabem que isso me ajuda muito Se você for novo aqui no canal, seja bem-vindo, se inscreve no canal Lembrando que eu posto vídeo de segunda a sexta, às sete horas da noite E bora, sem mais enrolações, vamos adotar alguém aqui hoje em Brookhaven Tomara que alguém deixe eu adotar, né? Porque ninguém não quer a mamãe, não quer a mamãe Emmy Gente, eu tava pensando aqui, coloquei minha cabeça pra funcionar, né? Se liga Se ninguém quer que eu seja mãe de ninguém, eu posso ser pai, não tem problema, entendeu? Um pai, Mandrake, entendeu? Que eu sou Mandrake E aí, gente, um Mandrake um pouco mais assim, uma florzinha, um Mandrake mais Tinkerbell, né? Uma fada, né? Pra quem não sabe o que é Tinkerbell Tinkerbell é uma fada Então eu tô um pouco mais assim, Tinkerbell Mas, gente Eu acho que vai ser mais fácil adotar alguém assim Do que sendo eu mesma Motivos? Não sei o porquê Acho que é porque eu brilho muito e meu brilho, né? Deixa as pessoas cegas aqui dentro Vamos lá Botei aqui, ó, adoto Pra gente ver se fica mais fácil Olha, esse cara parece comigo, gente Podia dizer fácil aqui, que é meu irmão gêmeo Mesmo a semelhança Cadê essas crianças daqui de Brook? Isso aqui é uma criança? Não, isso aqui não é uma criança Oxi Tá bom Gatinha Gatinha Quero ver você dançar na dança da motinha Quer ser meu filho, querido? Quer ser meu filho? Já vou botar aqui um porquê não, né? Que eu sei que ele vai falar não Porquê não? Já vou deixar aqui já escrito Só vamos esperar a bomba agora Pera Ai, gente, me enganei Apaguei tudo já Apaguei Ele falou Pera Eu pensei que ele ia falar não, gente Acho que eu sou tão traumatizada aqui nessa cidade Mentira Mentira que ele vai aceitar ser meu filho Mentira mesmo Duvido Eu sou tão traumatizada Que eu acho que ele já vai falar não Tá vendo, gente? Não se brinca com o trauma dos outros Eu tenho o trauma de rejeição De achar que não E aí o bichinho vai aceitar ser meu filho Eu já tava escrevendo aqui, ó Porquê não? E aí, filho? E aí, filho? Banhida Me baniu É isso, gente Sem problema, gente Não tem problema Eu não passo Seu abandonado Por isso você foi abandonado Entendeu? Você foi abandonado Não quero mais ser seu pai Só porque você é maior que eu Não posso ser seu pai É isso Mas, gente Eu tenho que ser uma pessoa madura Eu tenho que aceitar o não Se é não, é não, gente Tem que aprender a aceitar não Entendeu? Não ficar chateado, Leonardo Isso é muito infantil Vou lá do outro lado da cidade Ver se tem alguma criança, né? Olha, vou te falar, viu? Tá difícil ser pai e mãe hoje em dia, viu? Pros pais e pra mãe, né? Que sabe o que eu tô falando? É muito difícil a gente conseguir Controlar nossos filhos Que são desobedientes Entendeu? Isso é feio, gente É feio desobedecer É feio Tem que obedecer os pais Entendeu? Porque aqui, ó Aqui vocês veem a realidade dos pais Que sou eu, entendeu? Tentando dar uma boa vida Agradar E é isso que eu recebo Um não Do meu próprio filho Que não é meu filho Tudo bem Gente, não tem ninguém aqui Vou pra outro mundo Ei, querido Querido Ei, ei, ei Ei, querido Quer ser meu pai? Quer ser meu pai, querido? Esse aqui não dá nem pra ser pai dele, gente O cara tem 3 metros de altura Gente, o cara tá até de joelhos Tão grande que quer No Sim, vai sim Sim, vai sim Porque você não se manda Entendeu? Você é meu pai a partir de agora Que no Eles são gringos, gente Sim, papi Sim, papi Sim, papi Que isso Gente, os caras se trancaram aqui Você acha que eu não sei fugir dessa cadeia? Não, gente Já passei muito tempo aqui na cadeia Ai, meu Deus Eu tô conseguindo fugir Ai, eu tô conseguindo fugir Ai, eu tô conseguindo fugir, gente Eu tô conseguindo fugir Ai, eu tô conseguindo fugir Ai, eu tô conseguindo fugir Consegui Ai, meu pai Meu pai Ai, meu pai Como é que tu entrou aí, papi? Papi Como é que tu entrou aí, papi? Me leva, cara Me leva Ai, isso não é justo, gente Ai, que sofrência Ai, que sofrência Ninguém quer que eu não sei aqui, gente Isso não é justo Vocês acompanham aqui o quanto eu sofro Gente, vocês que assistem meu canal Vocês acompanham, né? O quanto eu sofro Oi, você é gringo? Ai, gente, uma criança Duas crianças Adoto você, Pokémon Ai Mia Tota Mia Tota Mia Tota Tatinha, gente, ela foi pra praça Será que ela é gringa? Ela escreveu errado a Tota? Ou ela é gringa? Eu adoto, querida Eu adoto Eu adoto Eu adoto minha bebezinha Meu nenenzinho Eu adoto Venha Venha, cara Eu sou seu papai Poxa Venha, eu sou seu papai Papa É, papai É Papa Venha Venha Suba aí na garupa Venha Suba aí na garupa Venha Gente, matei a criança Socorro Meu Deus do céu Gente, a criança me obrigou A comprar uma casa Tudo certo Vem Mia Tota Não Que quando eu fui adotar você Você não deixou Te adotar, né Que eu vou assistir na sua casa Quem tá batendo na minha porta Uma hora dessa Ai, minha filha Ué, se essa daqui é minha filha Ué As mesmas meninas, gente Não entendi muito bem Ela tem a mesma cara Elas duas Olha aí Quem é essa? Quem é essa? Quem é essa mulher aí, gente? Que isso? Adota uma filha Vem outra, é? Simói Oi, querida Quem é você? Primeiramente Quem tá na casa dos outros Assim Não bate Na casa da Tinkerbell Eu tenho que bater na casa da Tinkerbell Antes de entrar Querida Tudo bem? Papa Ela é Tudo E você? Gente, eu não tô entendendo Uma hora essa mulher Essa menina aí Fala português Outra hora fala espanhol Aí trouxe essa mulher Também estranha aqui As duas tem a mesma orelha Tô bem, graças a Deus Amém Fique à vontade aí na casa Vocês duas, viu? Eu só vou existir aqui Eu só vou existir aqui Que nem um móvel, gente Eu sou um móvel Aqui da casa, ó Eu sou um lustre Eu sou um abajur Papa, vigia Vigia quem, menina? Vigia quem, menina? Não começa esse papo estranho não, viu? Pronto Só pegar o carrinho aqui E largar aqui, ó Que legal Aqui tem escorregadeira Aqui na casa Papa, ela Chuá, chuá, chuá Ranão E aí, Ranão? E aí, Ranão? Suave? Beleza? O nome da menina é Ranão? Ai, gente Eu não sei entender Esses gringos não, gente Eu não consigo Eu me esforço Cá, 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 cá Meu nome é Ludmilo Prazer, Ranão? Prazer, viu? Ai, gente Eu não tô entendendo nada Vamos fazer algo, gente Vamos fazer algo Você gosta dela? Ai, mulher Eu gosto dela Gosto sim Gosto sim Ela é legal Eu sei o que podemos fazer, gente Quem é esse cara aí Na porta da minha casa? Cadê sua mãe? Oxe Sai daqui Sai daqui, querido Amor Oxe Amor? O que é isso, gente? O que é isso? O que é isso? Amor, você me traiu Claro que ela te traiu Você é feio, querido Deixa eu resolver lá fora com ele Eu e ele aqui, ó Papo de homem pra homem E aí, tio Qual foi? Qual foi? Por que fez isso? Porque ela quis, passa Te amava Você amava ela Ela não te amava, querido Passa Passa nada, menor Passa nada Passa nada Eu não sou seu parceiro Cala a boca Vem aqui calar Só porque você é 3 metros Maior que eu Só porque você é Não dá nem pra brigar Aqui no Roblox, gente Porque no Roblox Fica calando todo mundo Você não mexe com minha família, não Passa aqui pela família Eu dou minha vida Graças a Deus Entendeu? Sai daqui que você não é bem-vindo Tá ligado? Cara, eu sou mandrake Eu sou mandrake Sacou, cara? Se você é mandrake Ele é mandrake também Não tenho medo de você não, pô Não tô vendo não Mandrake Ela é minha Ela é minha, tá ligado? Ela é minha, tá ligado? Ela é minha agora Eu sou pai da família Eu sou pai de família Você respeita que tem homem aqui, viu? Que tipo de mandrake é esse? Que tipo de mandrake é esse? O mandrake que acaba com você, cara Eu acabo com você, tá ligado? Vou botar minha tchutchuquinha aqui Fica aí, mulher Tá ligado? Ah, tchau, gata Tchau, querido Obrigada pelo gato Ele me chamou de gata Tchau, gato Ai, gente Ele me chamou de gata Ai Eu tava brigando comigo Agora me chamou de gata Vá-te embora Vai que você não pertence a isso aqui Vá-te embora Vá-te embora E você não volte mais não, viu? Que eu tenho uma espada E não volte mais não, tá ligado? Não volte mais não, viu? Tu acaba Ficou com você aqui, meu irmão É, acabei com ele, tá bem? Tá bem? Acabei com ele, entendeu? Acabei com ele Você viu? Acabei com ele É, acabei com ele Defendi minha família, gente Tá vendo que Quando eu virasse pai Eu ia defender minha família Que nem um pai faz Eu todinha, gente Eu sei muito ser pai e mãe Entendeu? A Tinkerbell aqui Protege a família, gente A Tinkerbell aqui Protege a família Eu tenho nome, entendeu? Aqui não é qualquer coisa Eu sou a Tinkerbell A Tinkerbell Protetora de lares É isso Ai, gente Sem querer eu aflorei um pouco ali Né? Que o cara falou Tchau Gata Mas eu acho que o Tchau Gata Era pra menina Não pra mim Mas como eu sou mulher, né? Eu pensei que fosse pra mim Me iludi Me iludi Mas eu sou o homem da família Entendeu? Hoje eu tô fazendo um personagem Olha o tamanho do meu book O personagem de homem da família Vou dançar pra você Pra você ficar feliz Depois dessa treta, gente Vou dançar Vou mostrar meus poderes artísticos Dançar pra ela ficar feliz, né, gente? Que a menina recebeu Uma briga ali agora Vou ali comprar um suco E já volto, mulher Cuida da minha filha, tá? Cuida da minha filha Ai, gente Nunca mais vou voltar, viu? Que nada Ter filho Dá dor de cabeça, entendeu? Muita dor de cabeça Vou ficar por aqui mesmo Pela praia Vender minhas artes Aqui na praia E acabou, gente A mulher lá Que toma conta Eu não sei nem que mulher É aquela Ela já começa ali, entendeu? A menina queria explicar O que ela era O Roblox não deixava E eu não sei quem é aquela mulher Ai o cara falou que ela traiu ela Eu fui defender a mulher Sem nem conhecer a mulher Entendeu? Mas defendi Porque eu era o homem da casa Naquele momento, entendeu? Mesmo eu sendo uma fada Uma Tinkerbell Mas vocês tão vendo, né? O moral da história Que eu falei no início do vídeo Pra vocês Quando eu não sou eu Eu consigo adotar Entendeu? Virei um homem hoje Um pai de família E consegui adotar Que estranho, né? Estranhão Muito estranho Agora eu vou viver na praia Ei, gente Esse foi o vídeo de hoje Entendeu? Consegui adotar Consegui completar a missão Com sucesso O importante de hoje É adotar alguém Adotei Deu certo Passei por algumas humilhações Passei no início também Mas deu certo no final É isso, gente O vídeo vai terminando por aqui Espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Coloca aí nos comentários Qual foi a parte mais engraçada Do vídeo pra vocês Eu tô falando isso Porque eu fico lendo os comentários E eu gosto de dar risada com vocês Porque às vezes A parte que você mais achou engraçada É a parte que eu também Mais achei engraçada Aí às vezes eu fixo Respondo Fico lendo Do risada Entendeu? Eu gosto dos comentários de vocês Vocês são muito criativos Pra comentar Mas é isso, gente Amanhã tem mais de novo Aqui no canal E eu espero vocês aqui Um beijão E até amanhã Tchau 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 Tchau